Oi, eu sou a Júlia Moraes e bem-vinda ao meu canal Pessoal, como vocês sabem, eu ganhei o concurso da Júlia Silva e chegou o grande dia pessoal Então vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês Pessoal, a gente já chegou, mas ainda estão faltando algumas meninas Olha a galerinha que tem aqui Boa tarde, boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Oh 5 2 3 Os Tá na hora da Mai, tá todo mundo aqui esperando a ajuda Oi Pessoa Oi Pessoa, eu sou o Flaminia do canal Mundo de Fogada Oi Pessoa, sou o Flaminio do Canal Mundo de Fogada Oi Pessoa, sou o Flaminio do Canal Mundo de Fogada Oi Pessoa, sou o Flaminio do Canal Mundo de Fogada Oi Pessoa, sou a Lulia do Canal Mundo de Fogada Oi Pessoa Oi Pessoa A gente não te deu meu nome? Oi gente, o Meio do Oco, já é uma treinatou Tá um branco Oi Pessoa, tudo bem? Tudo. Valeu as lentes? Eu sou a Luísa, eu sou a Luísa, eu sou a Luísa, eu sei que basta só eu sorrir, tá tudo em volta a mudar, e o de criança eu sei que vai se realizar. Agora a turma tá completa, completa não, falta a Júlia Silva. Vai, filma lá! A turma tem que ligar, se não faltar. Como vocês tão lindas! Monstruosamente lindas! Vamos com a gente então? Vamos! Vamos para eles! Qual é o seu nome? Júlia! Júlia! É Xará! Quantos anos você tem? Nove! O que você mais gosta de fazer? Lincar com as minhas amigas! A gente também adora, né? Com os passarinhos vou cantar, não existe tristeza, que possa me desanimar, hoje é um grande dia, vamos juntos! Vamos festejar! São as quatro principais monstrinhas de Monster High! Não é? Verdade? Sim! Então a Diacolara vai começar a falar! Fora os muitos outros monstrinhos que a gente tem lá, que são de vários lugares do mundo, né? Além dessas, claro, porque a gente tem muitos lá! E todos eles têm as suas peculiaridades, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeitinho e é isso que torna Monster High um mundo incrível para a gente! Agora, meninas, a gente tem uma nova professora para apresentar para vocês! Uma nova professora de Monster High! Pode vir, professora! Vamos ver quem ele é? Nossa! Olha a nossa professora! Que linda! Nossa professora assustadora! Que linda! Júlia! Tudo bem? Obrigada! Pode assumir seu rosto! Oi, pessoal! Sério! Primeiramente eu quero agradecer vocês por terem participado! Os vídeos ficaram muito incríveis! Ficaram monstruosos, né? Ah! Relativamente lindos! Pois é! E cada um aqui tá aqui merece realmente! E, sério! Vocês são muito lindas! Parabéns! Parabéns! A gente queria saber um pouquinho da sua experiência, saber um pouquinho da sua história, de como foi para você criar seu canal... Como eu tenho família de longe, a minha família é do Nordeste... A gente gravava uns videozinhos só mostrando o festinha da escola... Sabe aqueles vídeos bem simplesinhos mesmo? Então, a gente postava lá e a família assistia! E era muito legal isso! Mas era tudo no privado e ninguém assistia mais! Aí um dia o meu pai foi trabalhar no exterior... E aí eu conhecia as Monserraio... E aí o meu pai tinha prometido que ia fazer uma casa... Para as minhas bonecas de madeira... Quando a gente voltasse para o Brasil! Eu e a minha mãe a gente voltou para o Brasil... E aí a gente começou a fazer os móveis... Quem assistiu os vídeos mostrando os móveis? Bom, aí a gente fazia os móveis lá com garrafa peste... Com um monte de coisa assim... E aí depois a gente gravou um vídeo para o meu pai assistir... Mostrando os móveis, como estava tudo... E aí a gente deixou o público... E aí o pessoal assistiu, gostaram e pediram para continuar... Não era tanta gente assim como hoje... Que sério... É assustador! Eu fico muito feliz! E aí... É isso! Então vamos lá! Agora a Júlia vai para o púlpito... E ela vai querer saber o nome de cada uma de vocês... E qual foi o desafio que cada uma fizeram, tá? E você? Júlia! A Júlia Morais! E... Você participou de mais de um? Eu participei de dois... O da boa ação e o do... Do... Que era o chapéu em pó! E você ganhou? Era o da boa ação! Que legal! O que você fez de boa ação? É... É porque... A minha avó, ela já é idosa... Aí... Ela sempre fez... Porque ela não sabe se mexer no celular... Ela sempre pedia... É... Ajuda, assim... Do... Do... Do meu irmão... Da minha prima... Só que... Ela... Eles nunca tinham muita... Eles nunca tinham muita paciência... E eu sempre ajudava ela! Que legal! Vai vir uma por uma... Para poder receber a carteirinha... De Monster High! Agora vocês vão ser... Alunas oficiais de Monster High! Então eu vou pedir para vir uma por uma... Que pegaram a Júlia... Pode vir! Pode vir! Olha! Põe a minha boneca favorita! Pode ser pra mim! Vou fazer um... Igual a gente! Tá bom? Eu já estou com a maquiagem da Franky... Agora eu vou colocar a roupa da Franky... Pessoal... Eu já coloquei a minha fantasia... Que é de Franky... E agora a gente vai continuar o evento! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha que bacana! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que legal! Gente! Somos Monster de verdade! Um beijo pro canal dessa linda Julia Moraes E a gente se conhece faz muito tempo, foi desde a semana de um encontrinho de Monster High também Sério, eu não lembro quanto, que ano que foi? Eu acho que foi 2013 Eu acho que foi também Ela tava vestida de Dina Fire e eu lembro que eu tava de Frank e eu tinha acabado de voltar da minha viagem Foi de Frank que eu tava Não, essa foi a segunda vez que a gente viu A primeira foi quando você tava de... Catrine Isso, de Catrine Catrine, isso Nossa, eu não ia lutar Mas sério, faz muito tempo Um beijo pro canal da Julia E se inscrevam, dê like E é isso, um beijo monstruoso e eletrizente Tchau 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 Tchau